Você está na Vibe de Prometeus, onde discutimos temas relacionados à busca por conhecimento, questionamento de paradigmas, empoderamento, ética e responsabilidade. Hoje estamos trazendo o artigo do blog Avisara, Jogando para o Futuro. Trata-se de uma análise crítica e filosófica do impacto do uso excessivo de jogos e aplicativos e suas implicações na formação de crianças, jovens e no desenvolvimento humano. Vamos explorar diferentes perspectivas e ideias, promovendo uma abordagem crítica e reflexiva. Vamos lá! O uso excessivo de tecnologia e suas consequências para o comportamento humano e a sociedade A relação entre homem e tecnologia é um tema filosófico que vem sendo discutido há décadas. Nos dias atuais, a questão se torna ainda mais relevante com o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Para entender a importância do equilíbrio entre o uso da tecnologia e a interação humana, é necessário fazer uma análise filosófica. A tecnologia, em si, não é boa nem má. Ela é apenas uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Por exemplo, a descoberta do fogo permitiu que os seres humanos cozinhem alimentos, aqueçam suas casas e protejam-se de animais perigosos, mas também pode ser usado para destruir florestas e causar incêndios. Da mesma forma, a tecnologia pode ser usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a eficiência do trabalho e fornecer informações e conhecimento, mas também pode ter um impacto negativo em nossa saúde física e mental, relacionamentos pessoais e na sociedade com um todo. Para exemplificar, podemos fazer um paralelo com outras épocas do passado que forjaram como as pessoas são atualmente. Por exemplo, a invenção da televisão teve um grande impacto na vida das pessoas, permitindo que elas assistissem a programas e notícias, mas também pode ter contribuído para a diminuição da interação humana e do tempo gasto ao ar livre. Este artigo prende abordar o tema e suas consequências para o comportamento humano e a sociedade, buscando oferecer uma reflexão crítica sobre o assunto. Nos dias de hoje, é difícil encontrar alguém que não tenha um smartphone, tablet ou computador. A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas e faz parte do nosso dia a dia. No entanto, o uso excessivo desses dispositivos pode ter consequências negativas no comportamento das pessoas, tanto agora como no futuro, afetando a formação da sociedade como um todo. O uso excessivo de tecnologia tem sido associado a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e solidão. As pessoas estão se afastando do mundo real e se tornando cada vez mais dependentes de seus dispositivos eletrônicos. Isso pode levar a uma diminuição das habilidades sociais e interpessoais, pois muitas pessoas preferem se comunicar através de mensagens de texto e mídias sociais em vez de conversas cara a cara. Essa falta de habilidades sociais pode afetar a forma como as pessoas interagem no futuro, tanto em nível pessoal quanto profissional. Atualmente, crianças e bebês fazem uso excessivo de tecnologia, o que pode ter consequências negativas em sua formação. O excesso de tempo gasto em frente a telas pode afetar o desenvolvimento cognitivo e emocional, além de causar problemas de saúde física, como obesidade e problemas de visão. O perfil dessas crianças quando adultas pode ser de indivíduos mais isolados, com dificuldade de se comunicar e interagir com outras pessoas. Consequência do uso excessivo de tecnologia é a diminuição da capacidade cognitiva. Com tantas distrações, como notificações de mídias sociais, e-mails e mensagens, as pessoas estão cada vez mais incapazes de se concentrar em uma única tarefa. Isso pode afetar o desempenho acadêmico e profissional, além de afetar a capacidade de resolver problemas complexos. Além disso, o uso excessivo de tecnologia tem sido associado a problemas de sono, o que pode afetar ainda mais a capacidade cognitiva. No que diz respeito à formação desta geração, o uso excessivo de tecnologia pode ter consequências graves. As crianças e jovens estão cada vez mais dependentes de seus dispositivos eletrônicos, o que pode afetar o desenvolvimento cognitivo e social. O tempo gasto em frente às telas pode afetar negativamente o desenvolvimento da linguagem e a capacidade de leitura. Além disso, o uso excessivo de tecnologia pode levar a um estilo de vida sedentário, o que pode contribuir para a obesidade infantil. A evolução dos games é um exemplo que mostra como a tecnologia pode influenciar gerações. Jogos como Pac-Man, Tetris, Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Sin City, Duon, Final Fantasy VII, World of Warcraft e Minecraft tiveram grande sucesso em suas épocas e influenciaram no desenvolvimento de habilidades cognitivas, como aprimoramento da percepção visual, raciocínio lógico, tomada de decisões rápidas, coordenação motora e resolução de problemas. No entanto, o uso excessivo pode levar a problemas como vício, exposição à violência e conteúdo inadequado. É importante destacar que a tecnologia pode trazer benefícios para o indivíduo, a sociedade e a humanidade, mas também apresenta riscos e malefícios. É necessário promover a discussão sobre a importância do equilíbrio entre o uso da tecnologia e a interação humana. O uso excessivo de tecnologia pode afetar a sociedade como um todo. As pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes da tecnologia, o que pode levar a uma diminuição da independência e da capacidade de se adaptar a situações novas. Além disso, o uso excessivo de tecnologia pode levar a uma diminuição da privacidade e da segurança, com muitas pessoas compartilhando informações pessoais online. Concluindo, o uso excessivo de tecnologia pode ter consequências negativas no comportamento das pessoas, na formação desta geração e na sociedade como um todo. É importante que as pessoas usem a tecnologia de forma consciente e moderada, limitando o tempo gasto em frente às telas e buscando formas de interagir com o mundo real. A tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa, mas é importante usá-la com sabedoria para evitar suas consequências negativas. Na sua opinião, qual a importância do equilíbrio entre o uso da tecnologia e a interação humana? Como o uso excessivo de tecnologia pode afetar a formação da sociedade como um todo? Como o uso excessivo de tecnologia pode afetar o desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças e jovens? Você está reparado para ser comandado por Mario Bros? Conheço alguns Mario Bros que estão se destacando em suas áreas de atuação, que, quando eram crianças, também enfrentaram o conflito descrito neste artigo. Você é um desses ou conhece algum? E chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Espero que tenha sido uma conversa inspiradora e provocativa, que tenha instigado sua curiosidade e incentivado a reflexão. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos e deixar seu feedback nos comentários. Continue questionando paradigmas e buscando conhecimento, e nos vemos no próximo episódio!